Foi confirmado agora! Jogador chega a BH para assinar com um cabuloso. Veja isso! Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal agora para ficar por dentro de tudo o que acontece na Raposa em primeira mão todos os dias. O Cruzeiro tem se movimentado bastante no mercado para reforçar a equipe para a temporada 2023. Os reforços vêm chegando e muitos deles já até estrearam na equipe de Paulo Pesolano. Ronaldo continua buscando reforços para qualificar a equipe, pois sabe que o ano vai ser muito difícil. O time mineiro está muito próximo de anunciar seu próximo reforço que chega à Toca da Raposa para fazer exames médicos e se juntar ao elenco para a temporada. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! O volante Matheus Jussa está perto de fechar com o Cruzeiro. O jogador já está na Toca da Raposa para realizar exames e assinar contrato de empréstimo até o final do ano. Jussa pertence ao Fortaleza e estava emprestado ao Qatar SCQAT desde a temporada passada. O jogador é volante de origem, porém já atuou como zagueiro e lateral esquerdo. Dessa forma, o técnico Paulo Pesolano pode contar com mais um atleta para fazer a função de lateral, que tem sido bem inconsistente na Raposa. Matheus Jussa tem 26 anos e foi revelado na base da portuguesa, até chegar ao Vasco ainda com idade de sub-20. Depois passou por bom sucesso, São Bernardo, Oeste, Internacional e chegou ao Fortaleza em 2021. Pelo Fortaleza, clube que mais se destacou, atuou em 77 jogos e marcou um gol. Jussa começou o ano de 2022 como titular, mas foi perdendo espaço na equipe cearense. O técnico do Atlético Mineiro, Eduardo Koudet, trabalhou com um meia no Internacional, e até pediu a contratação do jogador por conhecê-lo bem. Porém, a diretoria atleticana acabou trazendo outros reforços e Matheus Jussa chega ao Cruzeiro como 15º reforço para a temporada. E aí, torcedor? Na sua opinião, Matheus Jussa é um bom nome para jogar no cabuloso ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.